Em Itapema, Polícia Militar, com apoio da FACE, Guarda Municipal, Selesc e Prefeitura, realizam operação de combate às construções irregulares em áreas públicas. A grande maioria são famílias migrantes que vieram tentar a vida no município. Se eu ficasse em casa, amiga, eu vou para a rua, né? Porque assim, eu investi tudo que eu tinha aqui na minha casinha, entendeu? Nós estamos morando aqui faz um tempinho já, já estamos, como é que se diz, vendo como nossa casa, entendeu? Então, nós não tem para onde ir. Se nós sair daqui hoje, nós vai para a rua. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu vim para Itapema por causa que aqui o serviço, tem bastante serviço. A gente pensava que era ser melhor para nós, daquilo onde a gente morava, porque lá estava bem mais difícil do que aqui. E por causa do salário, que é baixo, e os aluguel estão muito altos, cara, se eu te contar que eu tinha um tchão que eu dormi no carro com o meu nenê, porque eu não tinha onde dormir. Pela segunda vez na semana, está acontecendo a ação de reintegração de posse no bairro Sertão do Trombudo. Capitão Rômulo destaca os procedimentos a serem realizados a partir de agora na região. Nós já identificamos, né, o nosso setor de inteligência identificou que aqui estavam sendo construídas moradias regulares, casas irregulares. Então acionamos outros órgãos e aí o município de pronto já atendeu o chamado. E nós montamos essa operação para fazer a fiscalização dessa área. Lembrando que aqui tem uma parte que é a área pública e uma parte que é a área privada. Veio a denúncia para nós, já vem ocorrendo há alguns dias, que estão ocorrendo invasões nessa área aqui, que é uma área de preservação. Então basicamente nós vamos atuar no quê? Nos crimes ambientais que estão ocorrendo, no furto de energia e no crime de invasão.